Olá pessoal, eu sou o Robert. Eu sou a Grazi. Eu sou a Ana. E esse é o Paçoca. Nós somos a família Livre Sem Destino. O Paçoca está enlouquecido de felicidade. Espero que gostem desse vídeo. Isso aí, acompanhe essa grande aventura. Isso aí, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo em algum grupo de WhatsApp. Olha aí, final do dia. Essa família é muito fitness. Fitness. Agora vamos fazer uma caminhada. Estamos no Parque Sabiá. Você sabia que o Sabiá subia-subiá? Você não sabia que o Sabiá subia-subiá? Fazia nem noção. Olha que lugar bonito, gente. Não, ele está gostoso. Está bem fresquinho, né? Não, ainda vai vir uma chuva lá para pegar nós, molhar tudinho. Vamos tomar um banho, né? Não vai precisar tomar banho hoje. Ah, deixa ele economizar a água do Bob. Exatamente, hein? Beleza. Olha aí, pessoal. 10 quilômetros depois... 2! Foi limpar a placa no chão, dizendo 2. Estão dizendo que é 2, mas eu acho que é 10, tá? 10. 10 quilômetros depois, a gente ainda está bem forte. Espera só um pouquinho. Está firme. Não, e o mais doido é que ele nunca está carregando nada. Eu tenho que carregar a bolsa, a garrafa, entendeu? Eu estou carregando a câmera. Eu estou carregando a câmera. Eu estava carregando a garrafa, a câmera. Agora ele carregou a garrafa e ele pegou a câmera. A lua é isso aí. Olha aí. Ainda falta 30 quilômetros, eu acho, aqui pelo carro. Vai! 30 ou é 3? Estou falando que é 3, mas eu acho que é 30. Aí, bora lá. Caminhar faz bem para a saúde. Ah, caminhar faz bem para quê, amor? Saúde. Amor, e você aprendeu essa semana o quê que você aprendeu? A gente tem 3 corações. Sabia, não? Não sabia! A gente tem 3 corações. Mas eu não vou contar hoje, não. Depois eu conto outra hora, que agora... Eu estou um pouco sem fôlego. Um pouco? Opa, descida. É, maravilha. E aí, amor? Então, uma hora eu sabia que ia chegar. E aí, amor? De boa? Ah, agora eu estou tranquila. E agora é só soltar na banguela e ir embora. O que a velhinha tem com isso? Vai soltar na quem? Na banguela. A velhinha. Simbora, meu povo, que nós somos uma família fitness. Fitness. Come pizza à noite, caminha de tarde. É, ué. Resolta. Ou à noite, eu acho que vai ter algo bom para nós. Fomos convidados. Fomos convidados. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Vai rolar. Não vamos falar para vocês, não, porque vai que não acontece, né? Então, fica por isso mesmo. Aí, vai dar certo. Agora, eu estava aqui reclamando que eu estou carregando a garrafa e a bolsa, né? Mas pensando aqui, o Roberto está carregando todos vocês, né? Viu? E tem uns aí que é pesadinho, porque está pesada a câmera. Tá bom, vou cortar. Depois dessa, tem que cortar, que você ficou chateada. Tchau. Já andamos bem. Já andamos bem, ó. Estamos muito felizes. Porra. Caminhar é difícil assim mesmo? Ou é saúde que está difícil? Meu Deus do céu. A proposta é a gente fazer pelo menos três vezes na semana uma caminhadinha assim aonde a gente estiver. Na cidade que a gente estiver, encontrar um local, um parque, alguma coisa. E fazer isso. Olha aí. Não é não, Ana? Gente, como é que eu vou fazer com esse povo sedentário? Meu Deus do céu. Está complicado, viu? Está difícil. Não, a gente viu umas imagens lindas. Assim, uns lugares maravilhosos. Essa é uma árvore daquelas que tem folhas e tem raiz também para dentro do chão. E grama ao redor. E grama ao redor. Ah, pronto. Viu aí a explicação da galera? E a cultura. Cientista. Aqui é o quê? Cultura. Olha lá, amor, ó. Vai. Para onde? Alcança. Ele começou ali, ó. Ele começou a ter nem tem medo. Tem que estar nesse fim, né? Essa é boa, gente. Ah, nem me viu. Eu vou te contar um negócio. Bora, faz no pique. Faz no pique. Meu Deus. O senhorzinho somando o nosso idade um pouquinho aqui não dá a dele. Mas tem muito mais saúde. Olha lá. Não, e a camisa toda suada. Do lado a camisa e ele está de quarta marcha. Olha lá. Não, Ana, você pode correr, minha filha, que você não alcança. Pode esquecer. Vou desistir dessa pista. Hã? Vou desistir de caminhar hoje. Não, amor. É pelo contrário. Isso aí é para você olhar e dizer, nossa. Entendeu? Que vergonha. Que vergonha. Tenho que fazer igual, entendeu? Gente, mas olha lá onde está o senhorzinho já. Olha, ele está de quarta, engatado ali. Ah, não. Isso aí é o caminho. Amanhã a gente começou errado, porque a gente trouxe água para três semanas. Então a gente vem carregando três quilos aqui de desnecessário. Pior. Não, isso é verdade. Amanhã a gente já não vai mais trazer tanto d'água. A gente achou que o mundo ia acabar. Na fala. A gente ia morrer de sede. Deus me livre. Amor, mas pensa pelo lado positivo. Já vai fazendo braço aí, vai. Sim, exatamente. Aí, ó. Vai fazendo braço. Isso. Faz 15 do lado, 15 do outro. Mas, gente, sabe o que eu estava falando para eles? Sabe o que é que empolga a gente? É que é igual. A gente está fazendo essa caminhada aqui desse parque aqui hoje. Aí amanhã nós vamos para outra cidade. Aí a gente encontra um outro parque, faz um outro parque. Pensa aqui. Vamos ver porra. Pera aí, Ana. Pera aí. Solta. Pera, Ana. Vamos fazer nada. Não vamos fazer. Gente, de Deus. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? É muito triste. É assim, um ambiente diferente, né? Isso é bom, gente. É legal. O meu Deus e o céu. Olha aí. O que eu faço? Não, gente. Deixa aí nos comentários aí. Como que eu faço aí para... Me ajuda. Me dá um apoio. Entendeu? Me apoia. Fala para esse povo parar de ser sedentário. Fazer caminhada é saúde, é vida. Né? Olha o meu Deus. Ela está gravando. Deus do céu. Está aí cagada, né? Olha, ó. Igualzinho. Não sei como. Não sei como. Ele fica com água. Tudo certinho. Então, assim. Não tem perigo nenhum, tá? Só para vocês. Porque às vezes vocês pensam. E agora? E o pessoal? De onde ficou? Foi em casa. Mas não tem perigo nenhum. Tá bom? Beleza? Ficou bem cuidado. Até porque ele é o nosso filhotinho, né? Então, a gente cuida bem dele também. A gente pensa também nisso. E outra coisa. A gente tem uma câmera lá dentro de casa. Que a gente toda hora abre o celular e a gente acompanha ele pela câmera. A gente tem como ver ele. Tem como falar com ele. Tem como ouvir ele. Então, isso também é bem importante. Para nós e para ele também. Tá bom? Então, para todo mundo aí. A galera que às vezes se preocupa. Para não se preocupar. Beleza? O Paçoca está 100%. Está sendo vigiado e está cuidado. Amor, aí ó. Bora comer um sorvete agora. Quando você faz aqueles cálculos lá de tanto que você perdeu com 5 quilômetros. Não dá nem a casquinha do sorvete, tá? Beleza! Viu? É uma água de coco. Deixa eu te falar. Quando você faz aqueles cálculos lá de caloria, aquela coiseira toda. Ah, que legal! Uma caminhada dessa daqui de uma hora. Não paga nem a casquinha do sorvete. Ah, eu quero andar de pedalinho. Olha que lugar lindo, gente. Olha! Um arco-íris. Vocês conseguem ver no vídeo? Tem um arco-íris bem aqui, ó. Lindo arco-íris. Um vião! Um vião! Olha que lugar bonito. É isso aí. É lindo aqui, gente. Fala sério. Maravilhoso. E aí? Vocês estão gostando do parque? Eu tô gostando de ter parado pra descansar. Que legal, não é? Ai, gente, eu não aguento não. E aí, vamos dar uma olhadinha no passar, cara? Eu li, né? Tu olhou? Tá tranquilo aí. É, galera, viu? A gente acompanha tudo. Então? A gente vai andando, aí a gente tem uma câmera... Nós temos seis câmaras externas e uma câmera interna, que é justamente pra isso. Pra que... Tem situação que a gente não pode levar ele, né? Então ele fica dentro da casa, com toda a segurança, água, comida, ventilador. Tudo. E mesmo assim a gente fica olhando ele. A gente entra... Toda hora a gente entra. Tá no mercado. Eu já ligo... Geralmente eu já ligo direto na câmera quando eu tô no mercado, que eu já fico o tempo inteiro vendo ali, né? É isso. Porque tem lugar que realmente não dá pra levar ele. Não vai ter como. Como a gente mora dentro do motorhome, não tem como a gente marra ele do lado de fora que alguém pode passar e levar ele, né? Exatamente. Então... Então é isso daí. E é como eu tava dizendo pra vocês, ele é o nosso criotinho, né? Não tem problema com calor, não tem com nada, né? Então... É sossegado. Mas é isso aí. Olha aí, ó. Perfeito o local. Amei. Agora bora continuar, porque senão bate a preguiça. Já tá batendo, né? Você já tá abrindo a boca aí de sono? Deu quatro quilômetros e setecentos até que bateu a preguiça lá no um duzentos. No um duzentos batendo? Para da porta? Para da porta. Entrou. Olha que gracinha os patinhos. Papá. Ah, não? Eu só queria andar no pedalinho, mas pelo visto tá... Tá fechado. Tá fechado. Deve funcionar assim, final de semana, eu creio, né? Tem lá aquele prédio lá no meio, lá. A gente passou lá perto daquele prédio. Não, ou seja... Gente, cinco quilômetros é muita coisa. Eu acho que a gente pode começar a fazer só dois, não? O que vocês acham aí? Escreve aí embaixo aí. Cinco ou dois? Cinco ou dois, gente. Aí assim, eu já vou avisando. Porque os comentários que for com besteira de falar cinco, eu vou deletar. Mentira! Não vai deletar nada, não. Ai, Doutor, eu não aguento esse avesso, não. Os comentários que for dois quilômetros, eu vou deixar. Gosto de vier com uma história de cinco, eu deleto esse comentário, deleta. Se alguém botar aqui é um, ainda é colocar a porta fixa. É, não. Se você escrever um quilômetro, a gente fixa lá no topo. Olha aí. Ai, ai. E aí, vocês querem uma barrinha de cereal? Quero. Eu trouxe. Eu quero. Isso pode, né? Eu quero. Segura aí a câmera. Deixa eu pegar as barrinhas. Mas eu quero. Eu quero. E aí, vocês vão querer? Nossa, o Deus. Menos. Pode jogar ela aqui nessa água? Pode. A Ana pode. Por favor. Parece que tá tão precinho. Nossa, esse lugar é muito bonito, né? Temos um de coco. É o do Roberto. Eu gosto dessa aqui, de coco. E eu amo essa de morango. Morango. E a Ana. Mas trouxeram uma pra mim, cinco, trouxeram? Não. Ih, você quase deixou que eu ia dentro da água. Toma, mano. Pronto. É isso aí. Não, é porque o pacotinho tava fechado. Só pra mostrar pra vocês, ó. Nós iniciamos ali, ó. Quer ver o que que acontece? O que que acontece? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que acontece. O que que acontece? Vamos ver. Já vem agora mesmo, eu vou ver. O que que acontece? Vamos ver o que acontece? Tem mais, né? Tem só isso aqui, né? Tem não? Tem só isso aí, não? Não acredito. Ó. Olha lá. Nossa, olha aí. Olha. Olha. Olha lá. Olha lá. Uhul. Uhul. Ah, é muito bonitinho. Ó. Ó, tem peixe, tem pato. Não, é muito bonitinho, meu. Olha que é isso aqui. Porque isso aqui é a filha, quer ver? É. É. É um pouquinho. Eu venho cá todo dia, cedo, joga o pé, só pra mim ficar vendo ele. Ô, você namora os peixinhos, chega lá no sacado, estampa a panela, não tem nada. Toma uma bolada d'água pra tuar, sai, e pronto. Olha lá, olha lá, olha lá o tamanho daquele lá. Olha lá o tamanho daquele lá. Nossa, olha o tamanho. Olha lá o tamanho daquele lá. Olha lá, chega lá de tampa a panela, não tem nada, senhor. O senhor joga comida pro peixe? Os patos, só de ver que as sacolinhas vêm correndo atrás. Ele deve pensar assim, opa, já chegou, né? Já chegou. Os patos doacinhos, esses daqui também, aí, ó. Olha o tamanho do peixe, ó. Olha o tamanho do peixe, ó. Amanhã fora eu trago mais. Olha aí. Olha só outra coisa também, eu trago o peixe, entendeu? Olha que nós saí daqui, as rolinhos pombinhos vêm tudo aqui, ó. Ah, eles vêm pra cá, é. Eu joguei aqui cheio e cedo, olha pra ver se tinha algum ali. É, tem mais não, comeu tudo. É só sair daqui, eles abaixem aí e comem tudo. Que legal. Olha os peixes batendo lá, ó. Aí vocês viram a estratégia dele? Ele joga comida pros peixes, os peixes vêm, aí ele chega em casa, abre a panela, não tem nada, aí ele vai lá, bebe um copo d'água. Pronto. Comer um peixe frito. Não, mas tem um coração bom, né? Não, legal, né? Gracinha. Gracinha, eu trazia todo dia. Ele traz cedo, cedo e de tarde, ele falou. Traz comida pros peixes, pros passarinhos. Muito bonitinho. É isso aí. É demorador, né? Nós iniciamos ali, ó. Bem, atravessando aqui, ó, essa barragem aqui. Começamos bem aqui a caminhada. Aí fizemos todo esse trajeto, demos a volta e agora saímos aqui pra chegar aqui no ponto de partida. Tchau. Tchau. Gente, tá finalizando o vídeo por aqui e dá like, se inscreve e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque isso aqui tá sendo demais e tá só começando. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.